Chegando aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, iniciaremos daqui a pouco a cirurgia de uma paciente muito querida e especial que eu vou contar a história dela com vocês. Essa paciente, mais ou menos há uns 4 meses e meio, 5 meses atrás, me procurou. Ela mora em Londres, na Inglaterra, desejando realizar uma cirurgia. E a gente iniciou as tratativas em relação à cirurgia, né? E hoje será a cirurgia dela. Então, o que a gente vai realizar nessa paciente? Realizaremos uma abdominoplastia clássica, com aquela cicatriz nessa região inferior do abdômen, onde nós ressecaremos aquela pele que causa o abdômen eventual, toda aquela pele flácida, comum em terapós de uma gestação. Realizaremos também a correção da diástase abdominal, que é o afastamento dos músculos reto-abdominais dela. E ela também tem uma hernia umbilical, que nós também iremos corrigir. Mas ela também apresenta um pouco de flacidez e gordura nos flancos e nas costas. Para tratar essa flacidez de flancos e costas, a gente vai utilizar um aparelho que eu gosto bastante, que eu falo muito aqui para vocês, que é o Body Tight. Ele trata muito bem a flacidez. Então, eu vou tirar a gordura dessa região. E para tratar uma flacidez que ela já tem, uma flacidez que a licoaspiração pode gerar, nós utilizaremos esse aparelho. Ela também será submetida a uma mastopexia com prótese. Em 2003, ela realizou um implante mamário, cicatriz pelo sulco, prótese atrás do músculo, mais ou menos 260 ml, ela não tem certeza. Só que depois ela teve um filho em 2013 e as mamas, naturalmente, deram uma cedida. Então, o que a gente vai fazer hoje? Trocaremos a prótese, aumentaremos um pouquinho, tiraremos bastante pele dela. A cicatriz resultante será uma cicatriz em volta da arela, mais uma cicatriz em T invertido. Para a cirurgia de mama, eu terei o prazer de contar com a minha amiga e ex-professora, doutora Maria Luisa. Um abraço.